É rapaziada, esse evento do Starroys ainda tá deixando muita gente confusa, principalmente que eu sei disso por causa dos comentários que vocês estão postando, principalmente sobre aquela mudança do nosso servidor brasileiro, que era um evento e agora é o Starroys e vocês querem saber se realmente vai ter como pegar tickets de outros eventos, que no caso é esse que eu tô mostrando pra vocês, e tem sim tá? Eu não consegui responder todos os comentários porque eram muitos perguntas perguntando sobre isso, se ia mudar, se a gente só ia conseguir os tickets dos eventos Transformers, se isso é dos Transformers não, desculpa, dos Starroys mesmo no nosso servidor brasileiro, mas eu vou mostrar pra você que não, você vai conseguir sim, lembra que eu fiz um vídeo mostrando que você poderia pegar até 2 skins grátis, pronto, você ainda vai ter a chance de pegar essas skins grátis, que eu vou mostrar pra você nesse vídeo como que você vai fazer isso e eu ainda vou mostrar no VPN, tá bom? É sério, eu vou mostrar utilizando o VPN, então é importante que você assista o vídeo até o final pra você entender como que funciona e eu vou mostrar e falar um pouco sobre esse evento que vai estar lá no outro servidor, tá? E eu vou dizer o servidor qual é que eu entrei, quando eu estiver utilizando o VPN. Eu sei que vocês, muitas pessoas já devem estar bem enjoados de estar escutando e falando muito sobre esses eventos, eu trouxe ele duas vezes já e essa é a terceira vez que eu vou trazendo, tá? Mas é importante que você saiba exatamente como que funciona. Então vamos lá rapaziada, eu vou estar entrando no VPN aqui pra mostrar pra vocês. Primeira coisa que vocês precisam saber é qual VPN que eu utilizo. Eu utilizo o Kiwi VPN. Ele é bem limitado em alguns servidores, tá? Ele não tem todos os servidores do mundo que existem nos VPN, mas na minha opinião é um dos melhores e dos mais simples, tá bom? Então, vou ter que abaixar aqui. Lembrando que ele também tem anúncio, então ele é totalmente gratuito, você consegue baixar na Play Store tranquilamente. Algumas pessoas não fazem ideia como é que utiliza, então também vou ensinar nesse vídeo. Você vem aqui nas três barrinhas aqui no canto esquerdo superior e você vai ver que aqui tá em inglês, né? Mas tem Select Locations, que tá aqui na quarta posiçãozinha aqui. Você pode apertar aqui e vai aparecer anúncio, mas vai aparecer alguns servidores, tá? Até alguns que eu já utilizo vai aparecer aqui no topo. Lembrando que é muito importante ressaltar algumas coisas que eu vou explicar pra você. VPN não dá ban, tá? O Mobile Legends já falou sobre o uso de VPN e não dá ban. Pode ficar tranquilo. Algumas pessoas comentaram dizendo que dá ban, mas essas pessoas que comentaram, acho que não sabem do que o próprio Mobile Legends fala pra gente, né? Porque no Instagram de vez em quando eles falam sobre o uso de VPN que não dá ban, mas eles recomendam que você nunca joga uma partida utilizando VPN. Você provavelmente já caiu com alguém da gringa que utilizava VPN e o seu jogo ficou legado, que só o caramba, o MS caiu total. Todo mundo, não só você, mas do seu time e do time inimigo caíram só por causa de uma pessoa que utilizou VPN. E essa mesma pessoa que utilizou VPN não teve uma boa partida, porque com certeza o servidor dela também ficou uma merda. Então, realmente, não vale a pena nenhuma você utilizar VPN. Se você jogar uma partida clássica, ranqueada, você sim tá sujeito a bans por causa de banimento e causando lag. Sabe aquele tipo de hack que o pessoal volta dizendo que você tá causando lag e tudo mais? Sim, você pode cair muito fácil com isso. Basta só um banimento disso e você já vai cair direto, tá? Então, não jogue partidas nenhuma. Faça só o negócio dos eventos e tá pronto, tá? Você consegue ver que tem vários aqui. Recomendações que nesse evento do Star Wars você não vai mais entrar num servidor asiático nenhum. Nem o de Singapura que a gente tem aqui. Nem o da Indonésia. Não entra nesses eventos, tá? Nesses servidores aqui que a gente tá vendo da Indonésia. Não vale a pena, beleza? Porque o evento é o mesmo pro da gente. Muitas pessoas estão tentando entrar, estão esperando bastante pra poder participar. Mas o evento em si não tá lá, tá? O evento é o mesmo pra gente, é o mesmo deles. Então, não vale. O que você vai ter que entrar é Estados Unidos. Exatamente. Aqui, ó. Tá vendo que tem vários Estados Unidos. O recomendado é que você entre no Central. Exatamente. Eu vou mostrar pra você que eu já entrei, tá? Você seleciona. Coloca pra conectar. Automaticamente ele vai conectar ou vai aparecer um anúncio. E você só precisa apertar OK que vai aparecer aqui embaixo. Se o seu celular for igual o meu, ele simplesmente, quando ativa o VPN, ele mostra aqui, ó. No canto superior direito, lá em cima mesmo, perto da barra do Wi-Fi, da área dos dados do celular. Tá aqui em cima, tá? Tá mostrando. Então, beleza, rapaziada. Eu vou precisar fazer um corte porque a câmera em si, ele vira quando a gente entra no Mobile Legends. Mas, fica tranquilo que você vai ver que o VPN vai estar ativo da mesma forma. Vou só pausar o vídeo aqui rapidinho. Pronto. Já estamos aqui entrando no Mobile Legends, tá bom? Só vou dar uma esperada porque talvez o servidor possa bugar também. Então, dá uma esperada. Precisei fazer um puta corte aqui, rapaziada, por causa do barulho. Mas, basicamente, é a mesma coisa aqui. Você entrou no jogo, você pode verificar aqui que sua conta é a mesma, não mudou nada. Você só vai precisar fazer uma coisa. Vai vir aqui em eventos. Tá vendo que tá tudo normal, né? E vir aqui direto em caçador de recompensas. Não é o mesmo evento, tá bom? Nesse aqui, eu fiz outro pré-registro que não tava quando eu fiz o do Star Wars, tá? Esse, nos Estados Unidos, não vai ter esse evento Star Wars. Talvez, na próxima vez, chegue esse evento. Mas, por enquanto, no servidor dos Estados Unidos, tá esse evento aqui, que é aquele que teve pra gente no ano passado. E, dessa forma, você vai pegar dois tipos de tickets, tá? Lembrando que é importante que dia 16, da mesma forma que você vai entrar no Star Wars, você vai ter que entrar aqui no servidor dos Estados Unidos pra reivindicar. E, dessa forma, você vai participar de dois eventos, tendo chances de pegar ainda mais skins. Eu trouxe um vídeo falando sobre isso, mas quando eu trouxe esse vídeo, eu tava falando sobre o servidor da Indonésia, Star Wars, e no nosso servidor, esse evento. Só que isso foi mudado, tá bom? Então, é importante tá trazendo esse tipo de conteúdo pra você, porque você fica por dentro de tudo. Então, basicamente, é bem simples. Você já fez seu pré-registro, faça hoje, tá bom? Não deixe pra última hora. Faça seu pré-registro. Quando for dia 16, você loga nesse servidor, pega os tickets iniciais, que são esse ticket daqui. E também, você vai aqui, ó. Só um abra para obter o selo do Deus do Trovão. Eu acredito que seja um ou dois, então não faz diferença, não tem como adivinhar isso. Mas você vai também ter o outro evento. Nesse outro evento, você vai reivindicar os outros tickets. E se você quiser fazer recarga nesse servidor, se você quiser fazer, exemplo, na Play Store, pra esse servidor aqui, beleza? Você simplesmente vai apertar nos seus diamantes, vou apertar aqui, ó. Você aperta os seus diamantes e faz a recarga com o VPN ligado, tranquilo. Se você quer fazer por outra plataforma que você conheça, se você tem computador, eu recomendo que você fique com o VPN ligado no celular e faça a recarga pelo computador, beleza? Beleza. Agora, se você só tem o celular pra fazer a recarga, como que você faz isso? Esse aqui é um meio complicado, tá? Mas eu vou tentar explicar pra você. Eu, particularmente, quando fui fazer, eu desliguei meu VPN, mas eu loguei, exemplo, no servidor de Singapura. Tava logado lá, desliguei, saí do jogo, não entrei no meu Mobile Legends normal, no nosso servidor brasileiro. Fui lá e fiz a recarga. Quando fiz a recarga, eu ativei o VPN novamente e entrei no servidor. Pode ver que em nenhum momento eu voltei pro nosso servidor. Eu voltei pro servidor de Singapura. E assim que eu entrei no game, eu simplesmente já vi que lá já tava contando. Porque foi assim que eu peguei os tickets do servidor das skins Tauros. Cês tão entendendo, né? Então, é bem simples, você só precisa fazer isso. A recomendação é que se você for fazer por alguma plataforma, é que você faça pelo computador. Vai ser muito melhor. Mas se você não tem computador, ou também tem outra ideia pra você fazer, você pode pegar o celular de alguém pra fazer essa recarga, tá? Exemplo. Você fez a recarga, mas você precisa pagar pelo seu celular. É só você desligar o VPN, entrar no seu aplicativo, fecha o jogo, né? Desliga o VPN e vai lá na sua plataforma que você paga. Você paga o pixel, o boleto que você escolheu. E dessa forma, tranquilo, depois você ativa o VPN e volta pro jogo, que provavelmente já vai tá lá seus diamantes e os tickets pra você conseguir, tá bom? Então, eu acredito que essa seja a única forma que eu conheço. E se alguém realmente tiver alguma forma melhor pra recarregar utilizando VPN, você pode deixar aqui nos comentários que isso vai ajudar muito. Mas muita gente, inclusive, vai me ajudar também, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E, já sabe, né? Ligar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre o collab do Cavaleiro Zodíaco e conto com a sua presença lá. Então, é isso, rapaziada. Falou!